Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia atacante que está chegando para reforçar o São Paulo Estamos falando de Alisson, 28 anos de idade que jogou pelo Grêmio nas últimas temporadas E está chegando para ser mais um atleta tricolor No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do São Paulo Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Mas antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além da gente encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de fazer o cadastro usando o nosso cupom E acessar através do nosso link, tem tudo isso na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Alisson na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 28 anos de idade, 1,74m e jogou toda a temporada pelo Grêmio Vamos lá, 41 jogos para o atleta em 2021 34 deles como titular 4 gols marcados 3 assistências 2 pré-assistências 39 passes para a finalização 75 arremates com 31% de acerto no alvo Desperde sua posse de bola em média 10,5 vezes A cada 90 minutos Parece que é um número assustador Pessoal, mas é um jogador incisivo, um jogador ofensivo Tá dentro de um razoado, tá bom? Sofreu 73 faltas e tomou 3 cartõezinhos amarelos Sem ser expulso nenhuma vez o Alisson Na temporada 2021 Bem pessoal, vendo? Esse quadrinho a gente percebe que a temporada do Alisson em 2021 não foi muito boa Passou longe de ser sensacional Ele até entrou em campo, muitas vezes, mais de 40 partidas Ao longo de toda a temporada 7 participações diretas para a gol Mas ele acabou sucumbindo junto com esse Grêmio Um Grêmio que era individualmente um time forte O Alisson era uma peça interessante dentro desse elenco Mas ficou muito aquém da expectativa Acabou sofrendo junto com toda a equipe E não teve um 2021 muito legal Chega até com ritmo de jogo, né? Não vinha com lesões, nada disso Vinha jogando, tendo minutos Em campo, mas a nível de confiança não chega assim Então em alta não teve Um passado recente, bem recente, né? Tão legal assim, tá bom? A nível de posicionamento Como ele pode ajudar o São Paulo? Dentro de campo Chamba na tela A gente vê o mapa de movimentação do Alisson Na temporada 2021 A gente percebe, pessoal Acho que todo mundo já Meio que conhece o atleta Mas tá aí pra gente ratificar Quem é um jogador de lado de campo Aquele meio atacante Atacante De lado de campo Pode cair pela direita Pode cair pela esquerda É um jogador de velocidade Gosta de partir pra cima Na marcação criar Chances de gol Então pode jogar pelo lado direito Também pode jogar Pelo lado esquerdo Como atacante Ou então um meio atacante Tá bom? Show de bola, Felipe Temporada 2021 Foi rebaixado com o Grêmio Infelizmente vimos que o seu rendimento Não foi lá De alto nível Mas em temporadas passadas Jogando pelo Grêmio Jogando também Pelo Cruzeiro A gente lembra Que ele tinha um certo destaque No cenário nacional Então chama na tela Pra gente ver Um pequeno histórico Na carreira do jogador As últimas quatro temporadas De Alisson Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2017 Seu último ano Com a camisa do Cruzeiro Ano que foi campeão Da Copa do Brasil Inclusive 57 jogos 38 Como titular 5 gols marcados 7 assistências 12 participações Diretas Para quando a gente percebe Que o Alisson Era uma espécie De décimo segundo jogador Naquele forte elenco do Cruzeiro 57 jogos na temporada Muitos vindo do banco de reserva Conseguiu Ajudar bastante Aí se transfere para o Grêmio E continua com essa alcunha Dentro de um elenco forte Como uma espécie De décimo segundo jogador Perceba 55 jogos pelo Grêmio Em 2018 24 deles Como titular Veio muito mais do banco de reservas Do que saindo jogando Mas entrou muitas vezes em campo Tanto que marcou 9 gols E deu 8 assistências 17 participações Diretas para algum cara Que não é um centroavante Também não é um titular absoluto Ao longo de toda temporada Dá para dizer sim Que ele ajudou bastante O Grêmio ao longo De 2018 Então vem a temporada seguinte 2019 ainda Com a camisa do Grêmio 45 jogos 39 Como titular E de novo Agora inverte 8 gols E 9 assistências Mais uma vez 17 participações Diretas para o gol Ele joga num total Um pouco menos Do que no ano anterior Mas continua jogando bastante Continua sim Ajudando o Grêmio Vem a temporada 2020 Começa a cair um pouquinho O desempenho Mas ainda assim Uma coisa bem aceitável 46 jogos Dessa vez todos Como titular Não ficou vindo do banco de reservas Durante 2020 Três golzinhos marcados Foi menos artilheiro Na temporada Mas continuou sendo Um bom garçom 8 assistências Ao longo da temporada 11 participações Diretas para o gol Talvez em 2020 Terceira temporada Que ele mais jogou Por mais que o número Total de jogos Seja inferior De 2018 por exemplo Foi a temporada Que ele mais vezes Foi titular Com a camisa do Grêmio Então teve mais minutos Acabou participando Um pouquinho mesmo Mas ainda assim Era um cara Que conseguia ser útil Dentro do contexto Do elenco do Grêmio Aí vem a temporada 21 Vimos os números Agora foi a temporada Pior do Alisson 4 gols Três assistências O Grêmio caiu Coletivamente Também foi o pior ano Que ele teve Nas últimas 5 temporadas Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Alisson Para reforçar o São Paulo Bem pessoal Eu sei que muita gente Vai torcer o nariz Para essa negociação Os torcedores do Grêmio Estão comemorando Que ele está saindo E tudo mais Dependendo do custo Que ele estiver chegando A São Paulo Eu até acho Que é um reforço interessante Claro que fica Essa última imagem De 2021 Que ele realmente não jogou bem O Grêmio Foi um verdadeiro desastre Então muita gente Acaba olhando com maus olhos Para essa contratação Mas esse último quadrinho Que a gente acabou de ver Mostra que o Alisson Sempre conseguiu ser um cara Pelo menos útil Dentro dos elencos Que ele participou Cruzeiro em 2017 Os três anos anteriores Com a camisa do Grêmio Sempre entregando Mais de dez participações Diretas para gol Por temporada Sempre tendo uma boa minutagem Muitas vezes sendo Um décimo segundo jogador Mas um cara Com muita frequência Dentro de campo Então se ele recuperar O futebol Tirando 2021 De quatro anos atrás Acho sim Que é um bom reforço Só não pode estar chegando Para ganhar 500 400 300 mil reais Se estiver chegando Dentro de um salário Compatível Com o que ele apresentou Especialmente em 2021 Acho sim Um bom reforço Para o São Paulo Um nome que está embaixo Então deve estar Mais baratinho Deve estar sendo Uma boa oportunidade de mercado Acho que pelo menos Para o elenco É um cara Que pode compor Esse time do São Paulo Em 2022 Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Tricolô Se você gostou Dessa contratação Se você acompanhou o Alisson Nas últimas temporadas Se você concorda Se você discorda Na minha opinião Torcedores do Cruzeiro Do Grêmio Quiserem dar um feedback Sobre o atleta Portas abertas Vamos interagir Vamos ampliar o debate Sobre o futebol brasileiro Conheceu o canal hoje? Já conhecia? Deixou o like? Se inscreveu? Comenta aí também Que tudo isso me ajuda Tá bom? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Com essas nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Se cadastra na Bet Nacional Com o nosso link E o nosso cupom Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via PIX Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo